As mina de 15 já estão com maldade As mina de 16 já estão com maldade Avisa pra todas elas que hoje é solo e não é sacanagem Avisa pra todas elas que hoje o pai tá com maldade Quando sota esse solinho com o bumbum ela bate As mina de 16 já estão com maldade Avisa pra todas elas que hoje é solo e não é sacanagem Avisa pra todas elas que hoje o pai tá com maldade Tá com maldade Quando sota esse solinho com o bumbum ela bate Bate, bate, bate Ou com o bumbum ela bate As mina de 15 já estão com maldade As mina de 16 já estão com maldade Avisa pra todas elas que hoje é solo e não é sacanagem Avisa pra todas elas que hoje o pai tá com maldade Quando solta esse solinho com o bumbum ela bate Bate, bate, bate As mina de 15 já estão com maldade As mina de 16 já estão com maldade Avisa pra todas elas que hoje é solo e não é sacanagem Avisa pra todas elas que hoje o pai tá com maldade Tá com maldade Quando solta esse solinho com o bumbum, com o bumbum Ela bate, 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 bate O bumbum, com o bumbum ela bate O bumbum ela bate Tchau, 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 tchau